Fala galera do YouTube, que eu vou deixar com mais um vídeo E hoje com o SAP Oh filho da puta Morre meu, morre meu Necessita-se dessa Pão com bolacha A gente é Pim, 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 pim Nossa, ele ganhou 900 reais Tá aí, cadê o mundinho? Não, a gente, cadê os caras? Tá ali, Carol Não, a gente, cadê os caras Puta vida, meu, eu tô mó num território aqui, né, meu, ninguém faz nada, né, meu, a gente é traficante What the fuck? Pidge up! Tá? Nega. Onde que tem que cabeça digela? Onde que tem que cabeça digela? Não se fez pita 눈 nega. Onde que tem que cabeça digela? Onde que tem que cabeça digela! Lá... Lá... Volta! Eles ainda estão se comendo os ônibus! Me fameçando! A Vigila! Oh! o que eu tenho? o que é? 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 Seu pão com borxa! Eu estou na TecNine, então ele é inteligente! O bom na TecNine é isso, meu! O bom na TecNine é isso, meu! Pão com borracha, meu! Quero você, meu! Corre, meu! Corre, meu! Corre, meu! O filho da puta! Corre, meu! Ele é! Corre, meu! Corre, meu! Corre, meu! Corre! Corre! Corre, meu! Corre, eu vou me tirar ele... Peço! Desgraça pão com bola! O que é o profissão? Mas sempre, meu flash, meu flash e meu cú, meu cú se chama flash, meu Que que eu to falando aqui? Matei, meu, a gente é matador, né, meu, cê é louco Não é meu porto, vende quatro mod de pacu Pacu, né, meu, pacu, né, meu, gente Pacu, meu Pacu Não segurou a rajada, não Não, não Não, não BOOM BOOM Seu pão, seu pão, pão, pão. Tem um analfabeto que não sabe atirar, atirando. Tô falando, porque... Ali! Deixa eu fazer no vizinho. Ving, deca, deca... Oh, filha da puta, meu! Toma no rum, né, viu? Sai daqui, ô buga, meu lindo! Nossa, eu bosta. Bora matar geral, né, meu? Bora matar, né, meu? Boa, cuzão. A gente joga muito, né, meu? A gente joga demais, né, meu? A gente joga muito, né, meu? A gente joga demais. Bora invadir tudo, né, meu? Bora matar tudo, né, meu? Só isso mesmo, meu? Boa, uço. Boao, ta. Ben! De... E aí 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 E aí